Uma nota que eu gostaria de dar pessoal aqui é esta, que uma das maiores armas que Jesus usou para lutar contra Satanás, que ele é o espírito da incredulidade, foi a seguinte, que Jesus dizia assim, está escrito, ele realmente dizia, está escrito, está escrito, está escrito. Mas ele não ficava só com o apenas está escrito, ele também dizia, quando Satanás lhe replicava, lhe respondia, ele também dizia, mas também está escrito. Muito importante o que eu estou dizendo para vocês aqui, porque muitas pessoas vêm e dizem, mas o profeta disse, está escrito, mas o profeta também disse, entenderam? Então, ao longo da nossa lição, vocês vão entender do que é que se trata e isso que eu estou advertindo vocês, para que tenham atenção a isto. Mateus 4, quando Satanás veio tentar a Jesus, Jesus dizia, está escrito, e Satanás replicava, e então ele dizia, mas também está escrito. Entendem? Então, nós temos que ter uma grande flexibilidade, temos que ser aqueles odres novos, para que possamos realmente nos flexibilizar com o vinho novo. Vai ser maravilhoso, vai ser especial, prometo para vocês que vai ser especial, porque é Bíblia e mensagem. Acompanhe-nos com a sua Bíblia, com a sua mensagem, está bem assim? Nossa cena vai se iniciar nesta noite, meus amados, eu vou usar meu quadrinho aqui, que eu quero mostrar algo já a princípio para vocês. Nossa cena vai se iniciar, eu quero que vocês entendam, eu vou fazer uma linha aqui, uma linha, o linear do tempo aqui, não é? E no programa passado, nós falamos sobre um terremoto que vai acontecer quando Jesus, literal, não há dúvidas, não há dúvidas que ali é Jesus, literalmente, que vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, certo? Não há dúvidas. Aquele monte de escrituras que foi mostrado, inclusive, no mesmo lugar que ele saiu, ele volta, ele volta, coloca os pés, o mesmo cenário acontece ali, no mesmo lugar, aquele grande evento acontece. Não é isso que nós vimos no programa passado? Mas nós fomos lá para frente, agora eu quero voltar a cena, o que antecede este grande evento? O que antecede este grande evento? E eu vou fazer aqui uma marca, esta marca aqui, e aqui nós vamos ver que tem um outro grande evento acontecendo, e entre esses dois eventos tem um espaço de tempo, não é? Então, nós temos aqui, nós temos aqui um terremoto, um terremoto, e aqui nós temos o grande terremoto. Não é o mesmo terremoto, e nós vamos ver pela Bíblia, o profeta fala, a Bíblia vai falar para nós, não é o mesmo terremoto, eles acontecem em momentos distintos, nós vamos entender, não é difícil entender essa parte, mas é de extrema importância, porque eles são dois terremotos proféticos, em outras palavras, eles têm um significado espiritual muito grande, eles denotam uma mudança muito grande, está bem? Então, eu fiz a marca aqui, e vocês já sabem que aqui é o rapto, aqui é essa outra linha que eu fiz, aqui é o rapto, depois de três anos e meio, depois de três anos e meio, quando Moisés e Elias sobem, porque eles são mortos na cidade, então, na mesma hora, vamos ler a escritura para vocês, Apocalipse 11, Apocalipse 11, a partir do verso 9, fala deles mortos, e aí no verso 11, e depois daqueles três dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre o que os viram, há uma volta à vida desses dois mensageiros, e ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia, subir para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram, e naquela mesma hora, então, não há dúvida, na mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a décima parte da cidade, e no terremoto foram mortos sete mil homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória a Deus do céu, ao Deus do céu, ora, duas coisas que espantou esses espectadores, duas coisas, uma é que Moisés e Elias se puseram de pé e foram elevados aos céus, e outra coisa é que houve um terremoto, mas não foi um terremoto normal, não foi uma coisa normal, e é isso que nós queremos discorrer nesta noite, não foi um terremoto normal, algo especial aconteceu neste terremoto. Agora, nós vemos, essa é a nossa escritura principal, e logo diz, é passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá, está para frente. Então, este terremoto denota o cumprimento do segundo ai, e há um aviso bíblico dizendo, olha, o terceiro está para frente ainda, o terceiro ai, a tribulação não é o terceiro ai, não, 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 vamos ver aqui com calma, vocês tomem as suas próprias conclusões, está bem assim? Vejamos então, há uma profecia maravilhosa no livro de Isaías capítulo 5, em Isaías capítulo 5, e esse quadro, meus amados, todos os programas que nós vamos fazer, os próximos programas, todos eles estarão fundamentados em Isaías capítulo 5, não se esqueçam disso, sempre que você precisar, volte a Isaías capítulo 5, porque aqui contém uma profecia que abrange um longo espaço de tempo, vamos começar a dar uma olhada em Isaías capítulo 5, no primeiro verso de Isaías capítulo 5, diz assim, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha, o meu amado tem uma vinha num alteiro fértil, e cercou-a, um monte fértil, e cercou-a e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas, agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas, agora, pois, farei saber o que hei de fazer a minha vinha, tirarei a sua sebe, a sebe, para quem não sabe, é uma plantação de arbustos que serve como proteção ao redor, tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, então, qualquer animal pode entrar, para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada, presta atenção nessas palavras aí, derrubarei a sua parede para que seja pisada, esta profecia ocorreu muito antes de Tito ter entrado em Jerusalém, no ano 70, sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada, onde que vão pisar? Em cima das paredes, das ruínas, das ruínas das paredes que tombaram, que caíram, e a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarsas e espinheiros, já vamos ver quem são as sarsas e os espinheiros, templo católico, templo muçulmano, templo budista, templo protestante, espinheiros e sarsas, espinheiros e sarsas, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, ora, já sabemos do que se trata, o Messias foi cortado na metade da semana, e houve dois mil anos até que algo volta, para que seja pisada, para que seja humilhada, para que seja oprimida, não é? Agora, também há a promessa, há a promessa, de que Deus, restituiria, que Deus restauraria a Israel, não é isto? E aqui já, na cena de Apocalipse 11, na cena de Apocalipse 11, ali pelo verso 12 ao verso 14, é o final, é o final, da última, metade, da septuagésima semana, da profecia de Daniel, capítulo 9, em outras palavras, aqui, é quando Deus já está, começando, a reconstruir Israel, certo? Reconstruir Israel, então a Bíblia, vou repetir para vocês, e ouviram a grande voz do céu, isso quando Moisés e Elias morrem, que eles diziam, ressuscitam, subi para aqui, e subiram ao céu uma nuvem, e os seus inimigos os viram, e naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a décima parte da cidade, e no terremoto foram mortos sete mil homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu, é passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá, está para frente, amém? A Bíblia está dizendo para nós, aqui é o final do segundo ai, é o final do segundo, então o segundo ai, o segundo ai, eu vou ler algo muito especial para vocês aqui, me acompanhe, o segundo ai, termina com este evento, qual evento? Este terremoto, o terremoto denota o final do segundo ai, e agora a coisa vai engrossar depois, vai ser pior ainda depois, vamos ler aqui mais um pouco, vamos com um, vamos, no verso 25, no capítulo 5, falando do final desse segundo ai, quando termina o segundo ai, no verso 25 diz assim, por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, de modo que as montanhas tremeram, e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas, com tudo isto, não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida, no verso 25, é justamente falando desse acontecimento, que acontecimento? Essa ira de Deus, que vai cair sobre os inimigos de Israel, não, minha mão ainda está estendida, contra Israel, e contra os inimigos de Israel, contra os dois, não terminou a ira dele, não, não, minha mão ainda vai estar estendida, o segundo ai passou, mas ainda, minha mão ainda está estendida, para fazer uma grande obra, falta muita coisa para acontecer ainda, ele disse para eles, quando que era o final da dispensação gentílica, calma, vamos discorrer mais, apenas, pegue minhas palavras por enquanto, e nós vamos discorrer a seguir, e cairão ao fio da espada, falando aos judeus, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem, até que os tempos dos gentios se completem, quer dizer, este terremoto de Apocalipse 11, verso 13, é o marco do final da dispensação gentílica, agora, a dispensação gentílica, meus amados, a dispensação gentílica, ela ainda vai continuar para frente, só que com um detalhe, a porta já está fechada, porque, presta atenção no que eu vou dizer agora, Noé, Noé, ainda estava na terra, Noé, que representa as virgens nésseas, Noé, Noé ainda estava na terra, ele já estava, ele já tinha entrado dentro da arca, já tinha acabado a graça para os de fora, mas ele ficou sete dias dentro da arca, vocês entendem? Em outras palavras, aqueles sete dias contavam ainda o tempo dos gentios, mas não para a salvação, para juízo, entendeu? Em outras palavras, aquele tempo ainda conta, não é que Deus vai lidar com graça com eles, por isso que Jesus está dizendo, Deus além será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem, para completar, tem que ter aqueles sete dias dentro da arca, a noiva será levada no rapto, ela será escondida, não é? Ela será escondida, por um período de tempo, dentro da arca, não é? Vamos lá, Lucas 21, 24, até que o tempo da dispensação dos gentios se completa, e veja o que o profeta disse na mensagem, a segunda vinda do Senhor, agora anotem, então, antes disso, ele profetizou aqui, disse que os muros de Jerusalém seriam pisados pelos gentios, até que a dispensação se terminasse, em outras palavras, olha, quem são esses gentios, irmãos, que estão pisando lá, principalmente, árabes, muçulmanos, os muçulmanos tomaram controle, palavras do profeta, sabemos disso, e eu quero que vocês deem uma olhada na crise nesta noite, como que Ismael e Isaac ainda estão no pescoço um do outro em Jerusalém, onde foi predito que estariam, olha aí, então, essa profecia de Lucas 21, 24, são os muçulmanos, que eles são gentios, eles são filhos de Agar, que era uma mulher egípcia, e o Egito fica entre as nações gentias, alguns anos atrás, não havia judeus em Jerusalém, então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, sabe quando que vai terminar a dispensação gentílica? Quando você vê o dia que os árabes vão sair de Israel, esse é o marco, e o que mais que vai sair de Israel? O que mais que vai sair? Tudo quanto é tipo de sarceiro, espinheiro, vai cair de cima de Jerusalém, olha que coisa interessante, meus amados, olha que coisa interessante, a Bíblia diz que 10% da cidade vai cair, 10% da cidade vai cair, dê uma olhada no meu mapa, por favor, dê uma olhada no meu mapa, esse mapa que vocês estão enxergando, esse mapa que vocês estão vendo no meu quadrinho, provavelmente aí, coloquei o mapa para vocês, esse mapa que vocês estão enxergando, é a grande Jerusalém, a cidade de Jerusalém de hoje, atual, certo? Esse lugar onde eu vou pintar agora, onde está escrito aqui, essa área que eu vou pintar, é chamado de leste de Jerusalém, que é onde estão todos os templos, onde está a mesquita de Omar, onde está a cúpula da rocha, que são dois templos muçulmanos diferentes um do outro, está ok? Todos eles, está bem assim? Todos eles estão ao leste de Jerusalém, ao leste de Jerusalém, então aqui, toda essa área que eu vou pintar aqui, toda essa área, compreende a cúpula, a cúpula da rocha, a mesquita de Omar, que são templos muçulmanos, que são templos muçulmanos, e todos os templos católicos, a igreja do Santo Sepulcro, e mais não sei o que, tudo espinheiro, sarceiro, é tudo espinheiro, e como é que diz ali, é tudo espinheiro, tudo está fechado, entendam? Incluindo o tempo que a porta já está fechada, porque aqueles dias da porta fechada, contam, leia lá no livro de Gênesis para você ver, está contando ainda, dentro da dispensação, antes de Luviana. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, tudo dessa região azul que vocês viram, essa região azul que vocês estão vendo aí, é ou não é aproximadamente 10% da cidade de Jerusalém, no mapa? A décima parte da cidade vai cair, e a razão que eles vão ficar atemorizados, é que vai ser um terremoto estranho, que só vai derrubar, só vai derrubar os espinheiros, só vai derrubar os templos, isso denota o que? O final da dispensação gentílica, Jesus que disse em Lucas capítulo 21, então 10% da cidade é derrubada aí, a Bíblia está mostrando para nós, não é? A Bíblia está mostrando para nós, vamos dar mais uma olhada, a respeito desta pobre cidade de Jerusalém, e o que está acontecendo em Jerusalém, e a situação, e a amargura e opressão, que os judeus estão passando, e vão passar muito pior ainda, daqui para frente, em Isaías 51, a partir do verso 21, Isaías 51, a partir do verso 21, diz assim, portanto, agora ouve isto, ó aflita e embriagada, mas não de vinho, assim diz o teu Senhor, o Senhor e o teu Deus, que pleiteará a causa do teu povo, eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, da ira de Deus, e os sedimentos do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás, porém, presta atenção, porém, poluei nas mãos dos que entristeceram, que disseram a tua alma, abaixa-te, e passaremos sobre ti, e tu puseste as tuas costas como chão, olha a situação de Israel irmão, mas Deus está dizendo, olha, o que eles fizeram com vocês, derrubaram o seu templo, não foi, é aquele mesmo espírito, não é, derrubaram o teu templo, não é isso que aconteceu, muito bem, eu vou tirar o cálice que está para você beber, e agora eu vou pegar o mesmo cálice, e dar na mão deles, vou dar na mão deles, e como caminho aos viandantes, olha, abaixa, olha a situação de Jerusalém hoje, abaixa-te, e passaremos sobre ti, e tu puseste as tuas costas como chão, e como caminho aos viandantes, mas Deus disse, calma, quando chegar o dia, quando se completar, os dias da tua opressão, e começar os dias da tua libertação, começar, começar, não terminar, irmão, Moisés e Elias, Moisés e Elias, é apenas, o marco do final da opressão, mas é apenas o começo, da libertação, do povo de Israel, os 144 mil judeus, muito bem, acompanhe com atenção, que escritura maravilhosa, Isaías 51, verso 21 ao 23, ele disse, eu vou tirar o cálice da sua mão, em outras palavras, o que vocês sofreram, agora eles vão sofrer, o que vai acontecer, com aquelas mesquitas, amado, o que vai acontecer, com aqueles templos, vamos dar mais uma olhada, tem mais uma escritura maravilhosa, está, em Isaías 30, Isaías 30, verso 20, verso 20, não se preocupe, está tudo gravado, você pode voltar depois, e anotar, e depois eu vou anotando aqui, para você, Isaías, 30, a partir do verso 20, bem vos dará o Senhor pão de angústia, e água de aperto, mas os teus mestres, nunca mais fugirão de ti, quer dizer, está chegando a libertação, calma, como voando com asas, antes os teus olhos, verão a todos os teus mestres, plural, ô meu irmão, ai meu irmão, você, olha, acompanhe irmão, acompanhe, não vá perder isso aqui, bem vos dará o Senhor pão de angústia, e água de aperto, mas os teus mestres, tudo no plural, nunca mais fugirão de ti, como voando com asas, antes os teus olhos, verão a todos os teus mestres, plural, depois vamos voltar aqui, e os teus ouvidos, ouvirão a palavra, do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, não é, e os teus ouvidos, ouvirão a palavra, do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, em outras palavras, sabe aqueles, que estão atrás de Israel, ali, falando assim, olha, não desvia, nem para a esquerda, nem para a direita, pisa em cima, humilha, humilha, esmaga, oprime, persegue, este é o caminho, e os teus ouvidos, ouvirão a palavra, do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, e terás por contaminadas, as coberturas, de tuas esculturas de prata, e o revestimento, das tuas esculturas fundidas de ouro, o que é isso? e terás por contaminadas, as coberturas, de tuas esculturas de prata, e o revestimento, das tuas esculturas fundidas de ouro, e os lançarás fora, como um pano imundo, e dirás a cada uma delas, as coberturas, das tuas esculturas, plural, vários templos, olha, aqui Isaías enxergando, algo que nem estava construído, pois, a cúpula da rocha, foi construída no ano de 691, a mesquita de Omar, por volta do ano de 591, muitos anos depois, ele já estava vendo, quando Deus ia libertar Israel, todos os mestres dirão, são duas coisas, todos os teus mestres dirão, os teus ouvidos ouvirão a palavra, do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda, e lá do outro lado, você escuta os outros dizendo, pisa em cima, antes, pisa em cima, é isso mesmo, oprime, mas ele disse, os teus mestres, virão com asas, chegarão a ti, e te dirão, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda, mestres, plural, e terás por contaminadas, as coberturas, de tuas esculturas de prata, e o revestimento, das tuas esculturas, fundidas de ouro, e as lançarás fora, como um pano imundo, essa palavra aqui, está um eufemismo aqui, se você ver o significado, isso é o que Deus pensa, daquelas abominações, desoladoras, que estão em cima de Jerusalém, aqui, eu não vou citar a palavra, aqui é uma palavra muito feia, mas aqui chama de pano imundo, e dirás a cada uma delas, fora daqui, a cada uma delas, fora daqui, como? Deus vai fazer a obra, não vai ser um homem, então, te dará chuva sobre tua semente, com que semeares a terra, como também, pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia, naquele dia, o teu gado pastará, em largos pastos, e os bois e os jumentinhos, que lavram a terra, comerão grão puro, que for padejado com a pá, e cirandando com a ciranda, e em todo o monte alto, e em todo o alteiro levantado, haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres, presta atenção, quando caírem as torres, quem são as torres? Os prédios, isto que vai acontecer, esse livramento, essa benção, essa novidade da terra, esta fertilidade, esses bois, esses jumentinhos, estarão acontecendo, no tempo da grande guerra, no tempo do terceiro ai, que vem depois, mestres vão aparecer por lá, depois do segundo ai, mestres, vão aparecer por lá, dizendo, andai nesse caminho, não se afasta dele, no dia da grande matança, quando caírem as torres, que torres? Os prédios, os prédios, e a luz da lua, será como a luz do sol, e a luz do sol, sete vezes maior, como a luz de sete dias, no dia em que o Senhor, ligar a quebradura de seu povo, e curar a chaga da sua ferida, eis que o nome do Senhor, vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga, os seus lábios, estão cheios de indignação, e a sua língua, é como um fogo consumidor, depois dos três anos e meio, e a sua respiração, como o ribeiro transbordante, que chega até o pescoço, para peneirar as nações, com peneira de destruição, e um freio, de fazer errar, nas queixadas dos povos, presta atenção, nisso aqui, meu amado, não vá perder, o que eu vou dizer para vocês aqui, quando tudo isso estiver acontecendo, irmão, irmã, quando toda essa desgraça estiver acontecendo, prédio caindo, sol sete vezes mais quente, o terceiro ar em evidência, as pragas caindo sobre a terra, mas vai ter um povo se alegrando, que são os judeus, os 144 mil, e também, vai ter, isso aqui acontecendo, um cântico haverá entre vós, como na noite, em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquele, que vai com flauta, para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel, e o Senhor fará ouvir, a sua voz majestosa, e fará ver, o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio, e pedras de saraiva, terceiro ar, depois do segundo ar, porque com a voz do Senhor, porque com a voz do Senhor, será desfeita em pedaços a Síria, que feriu com a vara, e a cada pancada do bordão, do juízo que o Senhor lhe der, haverá tamburis e arpas, e com combates de agitação, combaterá contra eles, presta atenção, ô meu amado, vai ter gente, vai ter gente torcendo, e celebrando, o juízo de Deus caindo, lá, aqui na terra, durante o terceiro ar, vai ter um grupo de pessoas, celebrando, as pancadas, do bordão de juízo, que o Senhor lhe der, cada pancada que lhe der, cada golpe que lhe der, haverá tamburis e arpas, e com combates de agitação, combaterá contra eles, cada pancada do bordão, do juízo de Deus, que o Senhor lhe der, haverá tamburis e arpas, e com combates de agitação, combaterá contra eles, porque tofete, já há muito, está preparada, sim, está preparada para o rei, e ele, a fez profunda e larga, e ele, a fez profunda e larga, a sua pira, é fogo, e tem muita lenha, o assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá, olha, porque tofete, já está muito, a preparada, está preparada para o rei, ele, a fez profunda e larga, o que nós falamos no programa passado, tem um buraco enorme, embaixo de Los Angeles, você viu o tamanho daquele buraco, que tem lá, e a sua pira, é de fogo, você sabe, quanto de lava, tem embaixo da terra, tem fogo embaixo da terra, e vai vir fogo de cima, fogo atômico de cima, e fogo de baixo, nos dias do dilúvio, veio água de baixo, e veio água de cima, a bíblia disse que, as fontes do abismo, se romperam, e as janelas do céu, se abriram, agora no terceiro ai, Deus abre as fontes, de fogo que há embaixo, e Deus abre as janelas, de fogo que há em cima, fogo atômico de cima, e lava vulcânica, que está embaixo, olha, porque tofete, já há muito, está preparado, vai passar alguns anos, sim, está preparado para o rei, ele a fez profunda, e larga, e a sua pira é de fogo, e tem muita lenha, o assopro do Senhor, como torrente de enxofre, acenderá, Isaías 30, Isaías 30, Isaías 30,